Eu vou compartilhar com você três hábitos que fizeram toda a diferença na minha jornada para eu chegar aqui no alto dos meus 40 anos com um estilo de vida, de carreira mais próximo daquilo que eu desejei, que eu desenhei para mim. O primeiro deles é em relação à mentalidade. Eu tenho aqui um jargão, tem até um vídeo super famoso aqui na internet, que é o fake till maker. O que significa isso? Finja até que você, de fato, consiga chegar lá. Na prática, significa assim, você ter uma mentalidade e desenvolver uma autoconfiança, uma confiança que você é capaz e de que você vai conseguir, mesmo quando você ainda não tem todas as competências, todas as informações necessárias para fazer uma entrega de um resultado, de um trabalho. Então, isso pode acontecer desde a forma como você se posiciona numa reunião, num projeto, na forma como você se veste, nas conversas e nos círculos, no seu networking, as pessoas com quem você se relaciona. Eu gosto sempre de estar um passo à frente em relação a acreditar que eu já estou pronta a acreditar que tudo bem, eu vou aqui fazer uma cara, quando a gente usa a expressão, faz cara de samambai, ou faz cara de inteligente. Mas é você conseguir bancar uma situação, mesmo não estando 100% preparada. Especialmente para as mulheres, hein? Tem muitas pesquisas aí que mostram que homens assumem responsabilidades maiores quando eles não estão prontos ainda, eles compram esse risco. E a mulher só dá um passo quando está muito firme, né? Quando ela sabe de fato ali que ela tem mais do que o suficiente para encarar o desafio. Eu, ao longo da minha trajetória, fiz coisas diferentes. Eu primeiro dava o passo sabendo que o chão ia chegar, que eu ia construir o chão ao longo daquele passo, né? Naqueles momentinhos que tinham ali. Então, fake to make, é uma mentalidade, um mindset de acredita, confia e já se pareça com o que você deseja. Porque assim, né? Você também vai criando essa confiança de chegar lá. O segundo passo, que acho que esse é mais conhecido de vocês, que me acompanha aqui há mais tempo, que é a questão dos estudos da leitura, né? Então, hoje em dia a gente fala muito de lifelong learning. E esse é um hábito que eu desenvolvi. Estava até conversando aqui com o pessoal. Desde quando? Desde sempre, né? Acho que uma coisa que eu estou passando para o meu filho e que eu recebi também na minha educação, meu pai sempre incentivou muito a leitura. Na minha época a gente lia muitos de bi, mas lia muitos, né? Então, eu acho que fazer o que você gosta, ler o que você gosta até desenvolver o hábito é uma coisa muito importante. E se você ainda não tem esse hábito, começa sempre, eu falo, né? Baby steps, passinhos pequenos. Dez minutos por dia pode ser a leitura de um livro, pode ser ouvir um podcast, pode ser ouvir uma palestra no YouTube, né? Assistir. Enfim, qualquer coisa que combine com a sua rotina, que você eventualmente consiga até fazer num primeiro momento junto com outras atividades. E aí, só para contar, hein? Porque eu não coloquei no meu LinkedIn, porque eu até brinco, né? Eu já cheguei num momento, assim, que eu não acredito mais... Olha, com todas as ressalvas, né? Mas eu vou falar aqui, estou tomando um cisco. Eu, Laura, não acredito que eu precise necessariamente dos diplomas. Então, eu faço vários cursos e depois eu não faço mais provas aí, viu? Por quê? Porque o que eu quero é o conhecimento, né? Eu não quero necessariamente ter ali a certificação no final. Então, neste momento, que eu não coloquei no meu LinkedIn, eu estou fazendo uma pós-graduação. É isso mesmo, em filosofia. Vocês acreditam? Estou fazendo na PUC Rio Grande do Sul. Uma pós-online, que é uma forma de eu pegar e assistir aulas, e conhecer abordagens diferentes, e ampliar o meu repertório para fazer aí minhas reflexões, traçar meus paralelos. Então, aprender e ler e estudar ao longo do tempo é bem importante. E só mais um comentário para vocês terem uma ideia. Essa pós, como ela é online e posso fazer a qualquer momento, eu baixo a aula no app e eu assisto quando eu estou indo para a academia, se eu estou fazendo algum exercício na academia, que eu não preciso interagir com outras pessoas. Ou seja, em quando, né? Que a gente poderia ter essa oportunidade de fazer uma pós-graduação, que antes você precisaria se deslocar fisicamente para um lugar, parar, fazer só aquilo. E agora a gente pode conciliar isso com outras coisas. Então, não tem desculpa. Está tudo muito fácil. E o terceiro ponto, que foi um hábito que ajudou a construir minha jornada, foi gastar sola de sapato. Então, a gente vê hoje muito, né? As pessoas falando de qualidade de vida. Eu sou super fã, assim. Gosto de ter qualidade de vida. Acho que todo mundo tem direito de ter qualidade de vida. Mas eu não acredito numa balança equilibrada o tempo todo. Eu acredito que ora, né? Eu acredito mais, se a gente for pensar, numa média do que num equilíbrio constante. Então, eu já... Ixi, virei muitas doites, hein? Quando eu comecei a namorar meu marido, a gente trabalhava na mesma empresa. E aí, ele trabalhava, né? Como todas as pessoas normais daquela empresa, ia embora. E aí, ficava eu e uma colega minha de trabalho lá. A gente cansei de sair do escritório uma hora da manhã, três horas da manhã. Hoje, ela é diretora global de talento numa empresa na Espanha, super bem-sucedida. Ou seja, tem um momento de plantio, né? Eu acho que... Ninguém chega muito onde chegou à toa, não, viu, gente? A gente, às vezes, olha, né? Fala, ai, tal, eu queria, ai, foi injusto. Mas a gente tem que olhar o que as pessoas toparam fazer, né? O custo pessoal que elas pagaram pra chegar onde estão. Então, trabalhei muito. E trabalho ainda, quando preciso. Acho que hoje, eu tenho uma dinâmica muito diferente de quando eu tava ali no início de carreira, né? Que ali eram horas de trabalho mesmo no escritório, muito tempo, muito tempo. Então, hoje, não quer dizer que eu não trabalhe um final de semana, mas que eu tenho o meu horário durante a semana, durante o dia, pra fazer meu personal, pra fazer minha terapia, né? Pra ter os meus estudos, pra curtir minha família também. Então, é uma outra forma de manifestar, porque eu tô em outro. Eu tô agora, né, mais colhendo o que eu plantei do que qualquer coisa. Então, gastar a sola de sapato, certamente, foi um hábito que eu desenvolvi aí ao longo da minha trajetória. E lanço mão sempre que preciso entregar algum trabalho que demande mais ou que tenha um prazo mais desafiador. Bom, aí eu quero saber também o que fez diferença na sua trajetória, pra gente compartilhar aqui com a nossa rede. Então, coloca aqui pra mim nos comentários qual que foi o hábito que mais te ajudou a chegar onde você está. E se algum desses hábitos que eu compartilhei aqui da minha jornada fazem sentido pro seu momento e se você pode levar pro seu dia a dia também. Se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos também. E aproveita pra me seguir nas outras redes sociais, que lá a gente tem muito conteúdo complementar. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho